E aí, estou no telefone, de boa, começando mais uma videozinha, esse é o canal do Jora, estamos aqui na 116, em sentido Peranzópolis, vamos até a Paraja da Serra, velho, loucura, loucura! E para você que está aqui conectado com a gente, seja muito bem vendo o canal do Jora, vai dar passagem ou não? Obrigado, obrigado, muito bom! Obrigado, gente! Vamos lá, vamos lá! Esse rolêzinho aqui é muito suor Toda vez que eu venho aqui eu lembro do sofrimento Ah, sofrimento Uuu, já se acessou eu deixo zó Vou pôr e pôr e pôr e pôr E aí Hoje é um rolé da tranquilidade, né velho? Que loucura, que loucura E aí 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 E aí